Fala galinha do YouTube, hoje eu estou trazendo para o canal um vídeo aqui, um vídeo não muito legal, muito bom, eu vou falar 5 jogos muito da hora para você estar lá no celular, e daí depois eu vou estar mostrando como é que faz esses jogos, tá bom, então vamos. Primeiro vocês vão ter que ir na pistola, se vocês gostam de jogo de carro, compiem comigo, vocês colocam os jogos de carro automático, vai aparecer o primeiro desses aqui, daí você aperta, instala, esse daí é o mais legal até agora, agora vocês vem aqui e colocam jogo de carros automático de novo, vou ver se eu acho aqui gente, vou voltar isso aqui e escrever legal, não foi ainda gente, então jogo de carro, ler, legal, legal, ponto, jogo de carro automático, legal, é, não foi gente, mas aqui ó, agora gente, é, eu vou cortar um pouquinho o vídeo e já volto, então galera, eu tô, eu tô voltando aqui, aí vocês colocam um jogo de carro automático, muito, muito, legal, vou tentar assim, muito, legal, muito legal, legal, só vou colocar o L que é importante tudo do jeito, ó, eu vou colocar já que não vai esse simulador, que eles colocam agora sim simulador, jogo de carro simulador, simulador, aqui vai aparecer esse primeiro simulador, aí vocês pesquisam jogo, eita, coloquei outra coisa aqui, jogo de moto, jogo de moto, eita, 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 gente deu um pouco a mim no meu aqui, eu vou colocar de novo, jogo de moto, moto já apareceu aqui que vai aparecer esses você instala esse daqui o segundo instala gente então com a conta já tá três o resto a gente vem aqui dá uma procurada aqui né para ver se acha um mais legal não por eu não achei então vou nesse jogo que tá esperando e vou ver se tá aqui embaixo a gente vai ir nesse se tivéssemos que é rio parece rio mas eu acho que não rio então galera é aqui eu não deu para mim estava aqui ó tem isso daqui e esse daqui gente então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou se inscreve no canal e ative o Sininho como eu mostrei no primeiro no vídeo agora e antes disso eu vou tá mostrando aqui os jogos gente isso aqui tá travado é deixa eu dar uma olhada vou tirar isso aqui e instalar de novo a gente só que não combina muito começou lá então vou deixar de fora tá mas então galera o outro vídeo eu mostro então esse esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou se inscreve no canal e fui tamo aí pessoal aí muito e fui